Que isso? Patifou no Rainbow Six? É, senhoras e senhores. Pois é, mano, o Ubisoft teve me convidado pra testar essa season antes, né? Então eu tive aquele acesso antecipado. Na hora que a gente jogou tava um 4v4, eu não acho que ficou um conteúdo muito legal. O personagem novo aí da operação também não é um negócio muito, meu Deus, né? Mas eu acho que tiveram algumas coisas legais no game, né? Por exemplo, uma das coisas que eu acho que vai mudar bastante o gameplay é a granada de impacto EMP, né? A granada de pulso eletromagnético, a PM, né? Em português. E, pra mim, a melhor coisa, e o que realmente me fez voltar a jogar aqui, porque eu tô com vontade de jogar, é o buff nos silenciadores, né? Então as armas silenciadas agora estão bufadinhas, velho. É, mano, não é uma bufadinha. Na real, assim, eles só tiraram o nerf, né? Porque a arma silenciada, qual que é a vibe dela? Ela perde dano, né? Então ela tem um padrão de recolho único e ela perde o dano. Então eles mexeram um pouco nos padrões de recolho, o cano manda mais no recolho agora e... Acabou a espirrar. E ela não... E ela não perde dano. E eu acho muito tesão jogar com o silenciador no R6, tá ligado? Tipo, muito, muito tesão, assim. Eu acho um bagulho muito foda. Então, eu decidi dar mais uma chance. True story. Deu uma chance por causa do silenciador. E eu vou falar pra vocês. Essa aqui é, sei lá, tipo a quinta partidinha que eu jogo. E tá sendo bem divertido, mano. Uma partida bem diferente da outra, sabe? É... Cara, tá sendo bem legal. Tá sendo bem legal, tá sendo bem legal. E... Não acho que é o melhor momento do jogo. Não acho que é a atualização que vai reviver o Rainbow Six Siege. Não acho nada disso, tá? Mas, deu vontade. É um bom momento, porque tá sem nenhum outro jogo. Quer dizer, não. Tem o BFzinho, tá legal? O COD tá pra virar MW2. Essa última season aí do Warzone. Eu também não tô na pegada ainda de jogar. Então, assim, mano. Calhou. Sabe quando o jogo calhou? E eu tô jogando umas três perdinhas aqui. Tô divertindo, mano. Tá dando pra fazer umas jogadas da hora, sabe? Porque eu acho que a galera que tá jogando Rainbow é muito focada no metagame. Então, você faz umas jogadas meio malucas aqui. Tá funcionando, sabe? Eu tava jogando quietinho aqui. Eu tava brilhando. Vamos ver se agora vocês trocaram ideia aqui. Eu vou jogar meio mal. Ah, não pula mais aqui? Pula, tá? Que susto, mano. Tô falando que eu ainda sei brincar? Cara, estou desencanadaço de jogar competitivamente, jogar sério. Mas eu estou me divertindo, mano. Tá achando partida rapidinho, sabe? Tá bem gostosinho mesmo, assim. Então, eu não sei. Hoje eu vou jogar bastante, com certeza. Vou fazer um maratonão. Vou deixar um loop lá na Twitch e tal. Tá lá. Acho que eu ainda sei brincar, sabe? Acho que eu ainda sei brincar. Ainda dá pra se divertir um pouquinho, tá ligado? Tá gostoso, tá legal. Falar pra vocês, não sei assim. De novo, não sei se é a atualização que vai me trazer de volta pro Rainbow Six. Também não acho que é uma atualização que mudou muito. Mas tem tanto boneco, tem tanta coisa agora pra fazer, que eu tô sempre me divertindo. Agora eu puxei uma alibizeira. Eu vou puxar uma Valk agora. Porque... Putz, a Valk é uma boa. A Valk é uma boa, sabe por quê? A rotação de mapas mudou. O map e bandas, as rankings mudou. Então, assim, mano. Eu vou jogar desencanadão. Se você quiser dar uma risadinha aí. Curtir uma gameplayzinha. Sempre uma gameplayzinha rápida. É... Tem uma gameplayzinha de boa. Vai ter bastante aí nos próximos dias. Acho que hoje... A minha ideia hoje é fazer um maratonão, né? De live na Twitch. Eu só não comecei ainda. Na verdade, já era pra eu ter começado. Mas não comecei porque hoje teve revisão do carro. E eu fui... E ficou... Mano, vai ficar pras três da tarde. Então, pra eu não ter que parar a live no meio e tal. Aí eu decidi... Eu decidi que eu não ia... Que eu não ia fazer o... Esse corre hoje, né? Mas... Deixa eu ver. Então, assim, enfim, mano. Como a galera tá muito meta. Muito, muito metagame, assim. Cara, tá rolando. Dá pra fazer umas play tão bestas. E tá funcionando umas play tão bestas, mano. Tá tão legal. Que vocês sabem que é o jeito que eu gosto de jogar esse jogo, né? Sempre foi o jeito que eu gostaria de jogar esse jogo. Eu gosto de jogar todo bobo, né? Eu não sou... Eu não sou o cara do meta, né? Eu sou o cara do meme. Do meme meta, né? Enfim, então, assim... O negócio é esse. Saca, tipo... Ô, garoto. O negócio é esse. Eu estou me divertindo. E hoje vai ser um maratonão. Vou ver se eu me divirto. Ah, mas aí me viu? Quem me viu, porra? Eu não sei onde tá esse drone. É introleds, hein? Enfim, manos. Então, assim... Tá legal. Tá legal. Eu acho que... Bom, é aquilo. Quem já comprou o jogo, eu sempre falo isso. Seja Battlefield... Você apagou pelo jogo? Eu me lasquei, hein, mano? Não me lasquei nada, filho. Respeita nós. Tem que respeitar a minha história, né, cara? Fazer o quê? Vai, porra, né? Não vi barulho, mas acho que ele tá embaixo de mim, né? Ah, e olha, agora eu mosquei, hein, mano? Putz, pior que tinha um drone aqui, né? Oi, entrou bem, mano. Tinha um drone, ele veio. Nossa, e eu... Ih, eu todo vermelhão. Mas, enfim, manos. De novo, eu tô jogando desencanado, né? O pessoal sempre fala... Ah, pra ti você nunca mais jogar Rainbow Six. É por isso que eu nunca falei nunca. Porque... Vira e mexe, mano. Dá pra... Agora também o Streamer Mode tá funcionando. Então, fazer live é mais de boinha. Enfim, manos. Caralho, que moscada, hein, mano? Tá lá, time. Que isso. Cebolindo. É... Então, assim, de maneira geral, né? Óbvio que eu vou cometer erros e eu vou apanhar pra alguns metas. Mas, mano, no geral, eu acho que eu vou conseguir jogar. Eu acho que eu vou conseguir me divertir. Tá sendo legal. Enfim, eu sempre digo isso, né? Se você já comprou esse jogo... Ah, mas aí tem atualização... Mano, baixa, joga umas partidinhas, tá ligado? Que nem o Battlefield, mano. Ah, não sei, atualização. Já comprou, porra. Já vão umas. Esse aqui é o boneco novo. Não consigo jogar com um boneco novo, né? Mas tudo bem. Vamos puxar um Acezinho. O Acezinho tá legal também, mano. Você vê que os personagens que eu tô pegando aqui... Eu já joguei algumas vezes com ele. Então, eu peguei o boneco, já coloca um silenciadorzinho. Ah, mano. Eu sempre gostei de silenciador. Eu sempre fui muito criticado por causa da perda de dano, né? Porque padrão de recoil é aquilo. Se você gosta do recoil do personagem, mano, só vai, né? Do recoil da parada. Mas perdi a dano, né? E perder dano realmente é muito ruim. Ainda mais eu que gosto de jogar de álibi e tal. Caveira, né? Então, eram armas que você já tem que dar o bocão, né? Senão, você não mata. Silenciador era ainda pior. Mas eu sempre gostei. Eu acho muito satisfatório jogar de silenciador. Então, assim, é uma DLC que me pega. É uma DLC. É uma... É uma parada. É uma diferença. Outra parada que eu gostei muito é isso aqui, ó. Agora, se é pró de você mudar o local, né? Porque agora ele aparece a missão. Então, tipo assim, por mais que eu saiba os mapas, tudo é sempre mais legal. Você tem uma noção melhor, né? Inclusive, eu quero começar nessa garagem aqui, ó. Então, eu vou nascer aqui. Vou fazer aquela mais clássica entrada. Deixa eu até deixar um drone meio que no esquema aqui. Então, assim, eu não sei o que aconteceu nesses tempos. Eu não sei se a galera focou tanto em meta que esqueceu que o jogo tem. Tem uma liberdade criativa muito maneira, sabe? Então, o que eu estou percebendo no game é... Uma certa liberdade pra fazer umas jogadas. Coisa que eu não senti há muito tempo no Rainbow, sabe? Não acho que é por causa da Season. Não acho que é por nada, por causa de nada, especificamente. Acho que foi uma coisa que... Hum... Me marquei aqui, vacilo. Enrosquei um pouco. O que eu falei aqui já não está muito legal, mas o que eu vou fazer é o seguinte. Esse cara não espera. Ele está marcando ali na porta, certeza. Meio dois malucos, mas não matei ninguém, né? Circular. Enfim, mano. Em suma, acho que essa é a parada que eu tinha pra dar nesse recado aqui. Vocês vão ver umas gameplayzinhas, tá? Como vocês sabem, eu só aperto pra gravar. Eu não fico fazendo intro. Eu não fico nada disso. Já vamos direto pra ação. Eu sei que é o jeito que vocês também sempre curtiram meus vídeos aqui. Sei que, obviamente, tem muito menos pessoas jogando game, né? Será que ele consegue explodir isso aí? Ah, não sei. Escrevendo choque. Acho que ele não vai conseguir não, mano. Tem um mute ali, provavelmente. Geral, jogando silenciador é muito tesão, tá? Ah, eu tenho que voltar. Ai, esse meu drone está quebrado, mano. Eu não gosto dessa ativação automática do drone, não. Não vai dar tempo, né? Fuck. Não! Não! Caralho, mano. Moscamos, velho. Eu não acredito que a gente perdeu por tempo essa aqui. Nossa, mano. É que, mano, a minha ideia era... Nossa, eu mosquei. A minha ideia era abrir ali, dar a volta e voltar lá pela garagem em zona de trás. Eu ia pegar os caras tudo de costas, mas eu demorei muito, velho. Eu devia ter ficado de olho ali. Eu fiquei brincando de drone. Se eu não tivesse ficado brincando de drone, teria dado tempo, tá ligado? Mosquei, mosquei. Mas tudo bem. Tentar um segundo ataque. Esse negócio também de repicar atacante, eu achei um negócio bem legal, tá? Vou até jogar uma de green aí, vai. Pra não falar que eu não joguei. Ah, eu não tinha chave... Mano, eu até agora não personalizei porque eu não achei meu chaveiro. Aqui, ó. Aqui meu chaveirinho. Ah, se você quiser meu chaveiro, inclusive, é sabe, né? Só dá um subzão lá na Twitch. Entra lá na live, manda exclamação amuleto. Que você... Que você tem lá as instruçõezinhas lá pra pegar meu amuleto. Deixa eu ver as miras dele. Ai, cadê a minha classe... Nossa senhora... Ah, mas tudo bem. Repique de atacante, dá tempo de eu mudar as suas... Caralho, era essa esquina Ash, velho. Que bonita, mano. Eu não lembro dessa aí, não. Acho que eu não terminei o último passe, mano. Eu não terminei os passes. Eu abandonei, né? Essa é a real. Assim, mano. Eu já expliquei o motivo de eu ter desanimado horrores aqui algumas vezes, né? Já expliquei, já expliquei. Mas... Mas eu acho que talvez, mano, essa seja a season em que essas minhas reclamações aí tenham menos... Menos profundidade, tá ligado? Talvez seja a season em que eu realmente consigo aí animar pra voltar pro game. É... Eu tô de green? Eu vou jogar de green, cara. Mas, assim... Ah... Eu coloquei, eu queria mudar essa skin, né? Eu não sou muito fã dessa skin, né? Legal porque ela é rara. Vou colocar em inverno, né? Ah... Eu vou jogar mais pra jogar, mas eu não gostei. Assim, a habilidade dele é legal, tá? Você tira um pouco da circulação dos caras. Você vira um... Você vira um problema aí na gameplay dos caras. Ah, eu nasci num lugar errado, mas tudo bem. E eu tô com essa mira bosta, mas tudo bem também. Né? Esse pneu branco não sobe quando a gente põe o ADS? Que lama. Tô doidão, né? Eu estou despeçando! 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 Agora, olha aqui, ó. Isso aqui, a habilidade dele é o quê, ó? A gente joga essa bagaça aqui, ó. E aí arma um negócio ali, que se o cara passar naquela parada, pinga pra nós, entendeu? Nossa, velho, eu fiz dois rounds muito bons no começo e dois rounds muito ruins agora, né? Tá quanto? Tá dois rounds pro meu time, mas eu acho que meu time leva. O atacar tá chato, né, mano? Esse mapa, nossa senhora. Não fiz nada, né? Joguei de green e não fiz nada, mas tudo bem. Nossa, confiou muito, hein, mano? Eu devia ter parado ali na escadinha e ter cravado, tá ligado? Nossa, que isso, velho? Que doideira. Deitado no pingue dois. Tá lá, é isso. Será que os caras tão tentando? Tão tentando duro? Tão tentando duro, né? Tem que tentar duro. Olha, mas tá no pinguezinho do dois ali mesmo. Deitado ainda no pingue dois. Ah, pegou, velho. Que merda. Eu mosquei, hein, mano? Nossa, que moscada que eu dei, caralho. Meu time tá tentando, velho. Mas tá chato, né? Eu devia ter ido de acesera também. Eu gosto de atacar de aces ali daquele canto. Quer dizer, daquele canto... Não, eu gosto de atacar pela entrada da casa ali. Ia ser legal. Esse cara joga bem, mano. Esse Fundly. Ah, é o nome dele mesmo. Eu coloquei pra não ver o nome dos inimigos, né? Pra os caras não fazer graça. Nossa, cara. Esse maluco tá jogando... Ai, ele não viu. Nossa, que mentira, velho. Isso aí depende do FOV pra ter visto, viu? Mô, mentira. Mentira, mentira, mentira. 2x2. Do jeito que nós gosta. Partiu. Eu gostava muito de achar a partida 0x2, né? 0x2, mano. Eu adoro. Eu sempre adorei encontrar. Entrar na partida tá tipo... 0 pro meu time, 2 pro time dos caras. E a gente virar na partida. Eu acho muito da hora, velho. Mas vamos lá. Vamos se concentrar. A gente vai defender agora. Hum, bom, hein? Gosto. Gosto de defender. O que eu vou jogar de defender? Tá? Jogou Switch Master. Eu vou de álibi, velho. Eu gosto muito de álibi, mano. Eu gosto muito de álibi. Que boneco divertido, velho. Armadela legal também, com a telescópica. Combina super com esse silenciador também. Vocês têm saudade de ter uma caveirinha, né? Mas eu não vou, porque dessa vez não vai funcionar. Nesse bombe aqui e tal, não vai rolar. Mas a gente vai brincar, vai surpreender os caras aí. Mas enfim, mano. Espero que vocês gostem. Deve ter bastante conteúdo de Rainbow Six nos próximos dias aí. Até porque eu sairei de férias em breve. E aí eu acho que se eu fizer... Se eu fizer estoque aí de vídeo, né? Vai ser provavelmente de Rainbow, né? Então, enfim. Já fazer aquela... Aquela abridura aqui. Essa abridurinha aqui dá uma força, né? Mas essa é a única que eu gosto. Aqui é a que eu vou fechar. Que é que eu consigo dar uma acampadinha nos caras, né, meu? Vamos ver o que a gente consegue também pra entelhar esses caras. Tipo, dá pra colocar sempre um aqui, assim, ó. Brawl. E aí... Posso cometer um shieldizada... Um shieldizada aqui, ó. Na saídinha. Nice. Nice. Aqui tá legal esse shieldzinho aqui, ó. Tem sempre que lembrar de fazer a rotação completa. Aí pra cá eu posso mandar uma aqui. Que sempre engana os caras também. E o problema aqui é que essa rotação aqui é meio chata. Mas eu vou... Em cima do piano. Beleza. Beleza, mano. Eu tenho como encher o saco dos caras por aqui, velho. Foda ali, ó. Talvez eu devesse... Como é que esse shield é bom aqui, mano? Caralho! Nossa, levou tudo nosso, filho. Os caras já morrem já aqui, estão no turn round, né? Me coloquei numa posição terrível aqui, mano. Pô, deve ser pessimista. Mas os caras tão fazendo uma jogada direitinho aqui, filho. Reloadinho! Op 4, last op standing. Reloading. Porta da entrada da sacada. Nossa, quase espinei. Olha lá, mano. Oito killzinha tá bom pra voltar? Acho que tá, né? O Fandlein ficou feliz. O Fandlein joga bem, mano. Caralho. Uh, que sustinho. Eu só vi um cantinho do meu olho, assim, ó. Ah, não fiquei... Olha a cabeça. Olha a cabeça de pano. Isso é Rainbow Six, né? 2022. É isso. Gostou? Deixa o like, se inscreve pra mais conteúdo. Vocês já sabem, né? Muito obrigado. Nos vemos em mais gameplays aí em breve. Tamo junto, anóis. Um beijo. Pum!